Olá, eu sou o Daniel, eu sou o Luxemburguês e português, e estou a fazer o meu Erasmus aqui em Porto, Nisa. Meu nome é Aibaro, meu nome é Joana, eu sou de Alemanha, eu sou de Pólanda. Olá, eu sou Marina Malhez, eu sou brasileira, e eu vim de um protocolo de cooperação com a minha universidade para o ISEP. O Erasmus é sempre uma oportunidade única, porque você conhece outras pessoas, você consegue conhecer outra universidade, você consegue conhecer outros professores, e é uma experiência de vida. Olá, eu sou de Pólanda. Olá, eu sou Sam Leysen, eu sou de Bélgica, e eu sou de Erasmus aqui em Porto, de Caio Leuven, em Ghent. É um ponto muito positivo que eu vi já nessa primeira semana no ISEP, é essa conexão da escola com os estudantes, e os estudantes entre si. Eu vejo muita cooperação entre eles, e a associação estudantil também é muito forte. O que é o que é que é o 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 que é? Eu já me sinto muito mais integrado com o ISEP, porque da semana de convivência e as pessoas, todos são muito gostos. Os outros outros de Erasmus também gostam de conhecer outras pessoas, e os outros gostam de se encontrar. E todos estão aqui por causa da mesma razão. E os ambassados também são muito gostos, eles te ajudam com tudo. Se você tiver alguma pergunta, eles sempre vão estar lá para você. Tchau, tchau.